Música Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o pessoal Fagorapa e vamos para mais uma videoaula de GIMP, isso mesmo. E para começarmos essa videoaula, eu vou clicar em Ficheiro, Novo e a largura e a altura será 300 por 300. Essa videoaula será de animação, então estou continuando as videoaulas de animação e agora a gente vai transformar a nossa área de pintura, tudo o que tiver nela em uma esfera, em um círculo. Para isso eu vou em Filtros, Animação, Esfera Giratória, repetindo. Filtros, Animação, Esfera Giratória, cliquei. Essa é a configuração padrão, qualquer coisa que você modificar aqui, você reinicia. Então qual a primeira opção? Quadros. Quadros aqui são camadas, então nós temos uma camada. Se eu colocar 10 quadros, ele vai criar 10 quadros para criar esse efeito com esse filtro. Trabalhar na cópia quer dizer que ele vai criar outro objeto, ele vai criar outra área de pintura em um desenho totalmente novo. Então você vai continuar com esse desenho aberto e criar um novo. A gente precisa disso? Não. Então eu estarei clicando em Trabalhar na cópia para desativá-lo. Quadros. Eu não preciso de 10 quadros por enquanto. 5 camadas já me basta. E eu vou clicar em OK. Olhem a direita e a esquerda. Ele está aplicando o filtro e está transformando o objeto branco em um círculo. Olha só que interessante. Uma, duas, três, quatro, cinco camadas. Ele fez a nossa animação. Se eu clicar em filtros, animação e reproduzir, que a gente já aprendeu nos vídeo-aulas anteriores, que a gente visualiza nossas animações, reproduzir e clico. Olha só. Você percebe essa esfera girando? Não. A gente não percebe nenhum movimento, porque a gente só tinha uma área de pintura em branco e a gente não acrescentou nada a ela. Agora a gente vai fazer... Eu vou desfazer tudo isso, pressionando CTRL Z, várias vezes. Então estou desfazendo todas as camadas que ele criou. Até chegar como estava no início. Só que agora eu vou em pincel, configuração padrão dele, tamanho 20, opacidade 100. E vou aqui fazer... Você pode fazer qualquer rabisco aqui? Pode. Você pode fazer a inicial, sua inicial, como R? Pode. Então eu tenho R. Eu posso adicionar outras coisas aqui? Posso também. Tudo que eu acrescento nessa área de pintura, seja ela 300x300 ou uma área de pintura maior, o filtro irá reconhecê-lo e vai transformá-lo em um círculo. Filtros, animação, esfera giratória. Configuração já está aqui em 5, pois eu não preciso mais do que 5 camadas. E vou clicar em OK. Agora ele está transformando além do fundo, mas com fundo com um R incluído. Ele não vai remover o R. Ele vai incluí-lo na animação. E o efeito vai ser muito interessante. A gente pode fazer esse efeito de esfera em fotografias? Pode. Olha só que legal. Se eu clicar no olho para visualizar ou não, já dá para percebermos que o efeito ficou muito diferente do anterior. Olha só que interessante. Primeira camada, segunda, terceira, quarta, quinta. O que aconteceu? Ele tem o movimento de girar. Então essa minha área de pintura, você está somando num círculo, o meu R estava lá. Então ele foi incluído no círculo e ele gira. Se eu vier em filtros, animação, reproduzir, eu poderei ver toda a animação. E olha que legal que a gente fez. Olha só. Perceba que a velocidade está 1x. Eu posso diminui-la? Posso diminui-la mais ainda. Então ela dá uma volta completa e o meu R vai lá atrás e volta. Se eu colocasse outros objetos, qualquer que seja, ele seria transformado em círculo? Sim, seria. E eu vou estar provando isso. Dessa vez, para ficar mais rápido, eu estarei diminuindo o número de camadas, somente para a gente testar vários tipos de animações com a esfera. E esse recurso é muito interessante, porque ele cria animações muito legais. A gente pode vir em texturas, escolher uma textura? Podemos. Nós podemos vir na ferramenta de degradê, escolher qualquer uma dessas opções e ver como que vai ficar? Podemos. Olha só. Vou clicar, arrastar. Isso aqui pode ser transformado em esfera? Pode. Filtros, animação, esfera giratória. Apenas para isso ser feito mais rápido, eu estarei diminuindo o número de camadas para 3. Clicarei em OK. Estarei criando uma, duas. Perceba aqui que a gente já visualiza que foi transformado em um círculo. E olha que legal. Olha o efeito. Filtros, animação, reproduzir. Clico em reproduzir. Como ele tem menos camadas, vocês percebem que antes ele estava a 1x, aqui está a velocidade padrão do outro. E estava girando um pouco mais devagar, porque ele tinha mais camadas. Então, para o círculo dar a volta completa, tinha que passar por mais camadas. E mesmo os dois estando 1x, nessa opção, nessa animação que eu fiz, como eu botei apenas 3 camadas, ela vai ficar mais rápida. Então, para quebrar um pouco isso, eu preciso diminuir aqui. Só que eu só fiz isso como demonstração, para a gente ficar esperando tanto aqui, no meu computador, no GIMP, aplicar esses efeitos. Mas você percebeu que apenas com o degradê, a gente transformou em círculo. Ctrl Z, várias vezes. Aqui está com o zoom. Voltamos à parte inicial. Então, qualquer opção de degradê, você transforma. Se você pegar uma imagem, uma fotografia, você também pode fazer isso. Se você enviar em textura, texturas, né? Clicar em arrastar qualquer uma delas, elas podem ser transformadas. Como essa textura. Filtros, animação, esfera giratória. Estarei clicando em ok. E observe aqui que ele já está aplicando o efeito do filtro e transformando toda a minha área de pintura em círculo. E olha só. Filtros, animação, reproduzir. Dependendo da textura que você utilize, você não observará nenhuma animação. Olha só. Mas, se eu fizesse com essa... Vamos desfazer aqui. Voltamos ao início da animação, sem o efeito do filtro. Eu tenho essa textura. Mas, eu vou acrescentar aqui... Cliquei em pincel. Em cores. Eu vou escolher uma variação aqui do verde. Um pouquinho mais escuro. E vou adicionar aqui um R. Opa, que R feio. Adicionei um R. Como eu tenho... Como essa textura, ela tem uma repetição igual. Então, ela serve como uma imagem de fundo, essa textura. Não importa o tamanho da sua área de pintura. Determinada essa textura, é você repetir infinitamente. Sem que apareça que são imagens diferentes. Então, elas se completam, digamos assim. Então, elas vão encaixando na outra. E vão tendo repetições iguais. Percebe aqui. Então, podemos dizer como se fosse um quebra-cabeça. Ela se encaixa. Então, essa é a característica dessas texturas. Olha só. Que ela se aplica para encher toda a sua área de pintura, repetindo igualmente. Só que agora eu adicionei o R. Filtros, animação, esfera giratória. Aqui, né? Fundo transparente. A gente tinha falado dessa opção. Também temos a opção virar da esquerda para a direita. Isso, o próprio texto que a gente fala que ele vai virar da esquerda para a direita. Você pode marcar, não marcar e testar. Cria a primeira animação, testa, virar da esquerda para a direita e pulpadão direita para a esquerda e assim por diante. Fundo transparente, que também pode ser marcado e desmarcado. E eu vou ver o que acontece agora. Antes, eu criei somente com a textura e teve um efeito interessante. Eu clico em reproduzir e não vi nada de mais. Não vi aquela animação. Então, varia do caso. Agora sim. Filtros, animação, reproduzir. Cliquei em reproduzir. Olha só. Claro, como é três camadas, como eu já expliquei, ele fica mais rápido. Se fosse cinco ou dez, para ele dar o giro, levaria mais tempo.